No gabinete da prefeitura, Tchau Nara recebeu a equipe da TV1 da Sul na manhã de hoje para falar de diversos assuntos referentes ao município. Começou pela conquista do Mais Genética, botijões de sêmen que estão sendo distribuídos para pecuaristas. Esse é um trabalho que o Emidinho Madeira implantou há dois anos, né? Mais Genética, e ele está dando total apoio. Carmo do Rio Claro foi beneficiado com três botijões de sêmen. Um vai ficar aqui dentro do município, aqui na cidade, o outro foi doado para a Associação das Três Barras e o terceiro será alocado na Associação da Furninha, porque lá hoje os pequenos produtores de leite têm uma grande porceria para estar melhorando o gado, a genética do gado leiteiro. Estruturação do Parque de Exposições. Desde o final do ano passado, depois que houve a Expo Carmo, está essa polêmica. O Tater Sal foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, já faz dois anos. Hoje é uma realidade. Já foi feito o levantamento pelo Departamento de Compras, Engenharia, está na listação. O pregão será agora, daqui 20 dias, para dar início às obras, para poder, junto com a Expo Carmo, desse ano, está todo o Tater Sal liberado para que o povo possa desfrutar do Parque de Exposição. Manutenção das Estradas Rurais Estrada Rural, nosso município, é muito grande, como todos sabem. E hoje a safra é muito boa, graças a Deus, de milho, de soja. Está vindo agora a safra do café. Eu estou na terceira máquina, montando a terceira máquina do município. Nós estamos, duas máquinas, patrol, rodando em todo o nosso município. Hoje o maquinário está para o lado do Itaci, porque lá na faltava, dá um reparo melhor. Hoje o Monte Sião, o bairro das Três Barras, está boas estradas. Do Mandemos está boa. Da Furninha está muito bem. Dos Leandro. Então, já foi feita uma melhoria grande no nosso município. E o nosso município é muito grande, de extensão rural. Limpeza dos córregos. Essa limpeza da cidade, dos córregos, eu fui barrado na licitação por não poder contratar a mão de obra no final do ano passado. Porque teria muitos funcionários, operários. Hoje é uma realidade, a prefeitura necessita de uma firma, de uma parceria, para fazer essa limpeza na nossa cidade. Está sendo providenciada. Logo, eu quero fazer de imediato essa limpeza. Ainda sobre a questão dos botijões de sêmen, a prefeitura irá receber também duas motos para o desenvolvimento dos trabalhos na zona rural. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL